Bom, agora vamos para Paranaíba. E adivinha? Rapaz! Após ser atingido por uma facada, pela esposa, o homem tenta proteger a autora e não revela o endereço. Rapaz do céu! Quer entender? Vai, Jean, conta pra gente! Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso, Israel. Mais uma vítima de saqueamento foi levada para a Santa Casa. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das três e meia da madrugada de ontem pela equipe de Corpo dos Bombeiros, os quais informaram que estavam socorrendo uma vítima de saqueamento e seguiam para a Santa Casa. De imediato, os agentes foram ao hospital, sendo informados pelos socorristas que os mesmos não localizaram a residência da vítima, um homem de 56 anos, o qual foi encontrado já na rua e se negou a dizer onde morava, passando o número da casa errado aos bombeiros. Em conversa com os policiais, a vítima relatou que estava em sua residência com a sua esposa. Momento em que a mesma ficou alterada. Pegou a faca e desferiu alguns golpes contra o mesmo, vindo atingi-lo no seu braço e tórax, relatando ainda que sua esposa é usuária de drogas e está cumprindo o regime condicional e não queria envolver a polícia na situação para não prejudicá-la. Por diversas vezes, foi orientada a dizer o seu endereço para que a autora fosse localizada. Porém, a todo momento, se negava a dizer o endereço da sua residência. Foi realizado ronda pela equipe da Polícia Militar nas imediações, mas, contudo, a autora não foi localizada. A vítima permaneceu na Santa Casa para receber os cuidados médicos. Ressalta os agentes que os ferimentos eram superficiais. De Paranaíba, Jean Martins. foram feitos médicos. Ainda não foi feitos médicos. Ainda não foi feitos médicos. Sim.